Esse daqui, esse restaurante aqui, ele aceita pessoas que vêm de barquinho até ele? Isso, você vai lá, pega um barquinho e senta aqui na mesinha e tem comida, bebida, aí você vê o pessoal de um lugar diferente, entendeu? Legal. E tem o pessoal dos catamarãs, tá vendo os catamarãzinhos ali, tudo lotado de gente? Lotado de gente. O pessoal pegou o passeio, deu uma voltinha e você fez. E, por exemplo, daqui a pouquinho, o jurandir vem nesse daqui também, né? Ele vai rodando. Ele vai rodando tudo aqui, né? Eu percebi que tem um som lá na praça saindo pro pessoal que tá acompanhando lá. Ei, olha só. Olha a distância, cara, que legal. O pessoal todo lá na orla acompanhando. Rapaz. Olha ele ali, ó. Jurandir dos Sacas. Alô, garoto, parabéns, hein? Alguém deve conhecer ele. Fala aqui. Vovó Anésio, logo, logo, se Deus quiser, eu vou trazer ele aqui pessoalmente. Vovó Anésio tocou sax por muitos anos. Muitos anos. Olha que legal. Que mágico, hein? Tá. Tá. E aí Não.